Observem senhoras e senhores, esse dia 12 de setembro de 2022, aqui na Feira Livre do Alvorene, é dia 12 de setembro, uma bacurota, aqui é uma bacurinha, observem, observem uma bacurinha, criei muito bacurinha comprado aqui na Feira Livre do Alvorene, senhoras e senhores, que maravilha, essa é a melhor feira do universo, observem aqui esse Pintagol cantando, eu ia comprar esse Pintagol aqui, foi só perguntar o preço que o cara comprou, como é que pode, amigo meu, vou nem dizer o nome dele, tinha um belga disparado cantando, perguntei quanto era o outro cara foi e pagou, porque sabe que a Fausto Machado compra mesmo, está aqui a bacurota da Feira Livre do Alvorene, valeu Jesus.